Música Ao som da banda fanfarra do colégio Manuel Mangueira, Denise Vitória e Miss Continente Paraíba é homenageada e recebida, pois foi aluna do colégio. A Miss Continente destilou para os alunos e recebeu várias homenagens. Música Então vamos começar. Bom dia! Bom dia! Nós estamos aqui nesse momento, um momento único, para com uma única exclusividade, acolher Vitória com o retorno à nossa escola, como ex-aluna e como Miss Team Paraíba, Continente Paraíba 2018 e dizer a você, Denise, que é um imenso prazer receber você aqui hoje. Nessa manhã, nós preparamos essa pequena homenagem com carinho para dizer a todos e mostrar a vocês, alunos, se quando nós temos força de vontade, perseverança, nós conseguimos chegar aonde nossos desejos, nossos sonhos a serem almejados, certo? Então, que todos possam prestigiar, conversar. Eu creio que a voz, ela vai tirar as fotos com vocês. Música Muito feliz e queria agradecer a Carla, a todos os presentes e a todos os meus colegas aqui do Mano Longueira. Sempre estarão no meu coração e eu lembro de cada um, gente, eu lembro de cada um. A menina falou que eu nunca esqueci minhas raízes e nunca vou esquecer. Guardarei cada um de vocês no meu coração e tenho a certeza que quando precisar de mim, eu estarei sempre pronta para ajudar qualquer um de vocês. Muito obrigada. A gente está aqui com ela, né? Agora, a vida está aqui com a gente, com a gente, com a vitória, com a grazeria. Feliz, hoje você é surpreendida. No antipolégio que você estudou, fez parte, quer dizer, e é muito gratificante. Qual a sua avaliação desse momento, quando teve vários alunos e quase a dificuldade. A gente sabe que existe a dificuldade nesse ramo que você está, que é ser modelo, ser MIS. Não é fácil. Verdade, eu estou ilusão de água, sem acreditar, né? Porque eu não estava sabendo que isso ia acontecer, foi uma surpresa. Mas eu estou muito feliz. Eu queria agradecer à Escola Mano Mangueira, que me acolheu e me acolhe todas as vezes que eu preciso. Em nome de todos, eu queria agradecer. E é muito difícil ganhar um título desse. É a primeira vez que uma cajazeirense ganha o MIS Paraíba, desde 1963, que existe o concurso. Então, é muito bom e gratificante para mim. Ontem você recebeu uma noção de aplauso na Câmara Municipal do Cajazeiro. Não sei se você já está sabendo, né? Sabendo da exclusividade, quer dizer. Então, é muito gratificante. Levando também o nome da cidade a outras cidades e agora nível Brasil e nacional daqui em dia. Verdade, é muito bom. Eu tenho o maior respeito em representar a minha cidade. Cidade essa que sempre me apoia, que torce por mim. Então, eu agradeço de primeira a todos, porque todo mundo me ajudou. Quais daqui para frente os seus projetos como MIS, como modelo? Pronto, agora eu vou viajar, né? Vou para João Pessoa novamente, para me dedicar ao MIS Brasil, que vou participar representando o Paraíba. E logo após, estarei viajando para fora do país, para trabalhar com o modelo. E, MIS, voltando ainda a MIS Continental Paraíba. Com quantos concorrentes você participou? O que você achou de dificuldade de passar ou não? O que você possa relatar aqui para os seus fãs aqui dessa Câmara? Então, eu concorri com 28 meninas, cada uma de uma cidade diferente. E eu era a única aqui do sertão. E a maior dificuldade era que eu não tinha torcida. Como a gente mora em uma cidade muito distante, não tive como levar a minha família. Eu fui sozinha com o meu produtor, que é meu tio, Juninho Videira. E foi muito difícil nessa parte. Eu até pensei que eu não iria ganhar por esse motivo, porque eu não tinha torcida nenhuma. Mas, graças a Deus, deu certo. Eu estou aqui. O apoio da família é importante nesse momento? Sim, muito importante. E, graças a Deus, eles sempre me apoiaram, em tudo. Eu quero dizer, recentemente tivemos aí, nossa Eduarda Brasil, levando o nome também da cidade de Cajazeiro, destaque. E você agora, quer dizer, muito gratificante nesse momento. Com certeza, eu fiquei tão feliz. Foi no dia do concurso. Foram duas vitórias, né, para Paraíba. E teve Eduarda Brasil, depois Fires. Foi super fã dela, acompanho nas redes sociais. E a minha vitória, com o Luiz Paraíba. Então, foi um dia brilhoso. Agora, um detalhe importante. Você está indo também a nível nacional. A cidade de Cajazeiras vai ficar sempre lembrada desses momentos? Com certeza. A minha cidade, eu sempre vou levar no coração. Não importa onde eu esteja, ela sempre me apoiou e me acolheu. Sempre me ajudou quando eu precisei. Então, eu sou muito grata. Com certeza, vai ser lembrada e lida sempre. Se preciso, mil vezes, que eu sou de Cajazeiras. E aí, 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 eu sou de Cajazeiras. Tchau. Tchau.